Os quatro primeiros versos do Salmo 118 afirmam quatro vezes repetidamente a durabilidade da misericórdia de Deus. O salmista declara, Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dentre os vários exemplos que o salmista aponta, nos quais a misericórdia de Deus foi marcante em sua vida, uma me chama a atenção, pois se refere ao amor pelo rejeitado. O verso 22 afirma, A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Este texto revela uma interessante história narrada pela antiga tradição rabínica. Acredita-se que quando foi construído o templo de Salomão, as pedras maciças para as paredes e os alicerces foram cortadas e modeladas na própria pedreira, sendo depois transportadas para o monte onde se erguia o templo. De acordo com a história, uma pedra de tamanho comum foi levada para o local, mas os construtores não gostaram do formato, ela era muito diferente das outras pedras. Disseram que não tinha lugar para ela na construção. O resultado é que ela foi rejeitada, colocada de lado ao relento e durante longo tempo permaneceu negligenciada. Então um dia os construtores precisavam encontrar a pedra principal que sustentaria todo o peso do templo, no caso, a pedra angular. Eles tentaram colocar várias pedras, mas nenhuma suportava, todas rachavam. Foi aí então que eles observaram que ao lado da construção havia uma pedra que há tempo e suportavam as interpéries do sol e da chuva, mas não cedia, não havia nenhuma rachadura nela. Foi assim que a pedra rejeitada se tornou a pedra angular do templo. Esta história, assim como o texto bíblico do Salmo de hoje, mostram que é possível dar a volta por cima, mesmo depois da humilhação e derrota. Assim, uma derrota ou uma queda não precisam e nem devem marcar um ponto final em sua vida. Na verdade, momentos de dor e sofrimento podem marcar vírgulas importantes em nossa história. Justamente o período de sofrimento pode se converter em treinamento. Os dias escuros podem se tornar períodos de preparação para as manhãs de glórias. Por isso lembre-se, o sofrimento nunca é o ponto final na história de um cristão. Se você está sofrendo, é porque a sua história ainda não está no fim. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Peace. Música